A paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor, aleluia, tem um povo pentecostal aqui, irmãos? Aleluia, pra mim é um prazer, um privilégio estar aqui junto com os irmãos, pra nós adorarmos o Senhor Jesus pela manhã, né, e eu fico muito feliz de rever meu amigo com o pastor Humberto, fizemos parte da mesma gravadora durante muito tempo, né, ali no Celebrai, né, e sempre o admirei com as suas pregações, Deus abençoe, tá bom, vamos louvar o Senhor, isso é o melhor pra mim, hein, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, ó glória a Deus, vim de Duque de Caxias pra profetizar, que querendo Quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar, levante a mão que eu vou profetizar, a vitória tá chegando dentro do teu lar, levante as tuas mãos que eu vou profetizar, a vitória tá chegando dentro do teu lar, levante as tuas mãos, eu vou profetizar, vamos lá, levante a tua mão que eu vou profetizar, levante as tuas mãos que eu vou profetizar, levante a mão e manda a glória pra Jesus, levante a mão e manda a glória pra Jeová, levante a mão e manda a glória pra Jeová, nessa manhã a tua vitória vai chegar, levante a mão e manda a glória pra Jeová, levante a mão e manda a glória pra Jeová, levante a mão e manda a glória pra Jeová, vamos lá, vamos lá, Jerusalém, que bonita é, o ar de ouro, mar de cristal, Jerusalém, que bonita é, o ar de ouro, mar de cristal, olha aqui ó, por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, quem sabe, mar de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal, vamos lá, eu tenho um barco que navega sobre o mar, ó, e o meu Jesus é o capitão, vamos devagarzinho, daqui a pouco vem, eu tenho um barco que navega sobre o mar, quem é o capitão? E o meu Jesus é o capitão, ó, e os marinheiros que navegam ao seu lado, tem que se lavar do seu próprio coração, ó, e os marinheiros que navegam ao seu lado, tem que se lavar do seu próprio coração, levanta a mão e manda a glória pra Jeová, bendito que de Caxias faz pra profetizar, nessa manhã de fogo, a tua vitória pra, ela já chegou, que 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 é isso, que que é, ó, a tua vitória acabou de chegar, eu vou na improvisação, deixa Deus me usar, a tua vitória já chegou, aqui nesse lugar, levante a tua mão e comece a glorificar, levante a mão e manda a glória pra Jeová, levante a mão e manda a glória a glória pra Jeová, levante a tuas mãos e manda a profetizar, olha aí, ó, cada pisada que tu tá, o diabo cai, cada pisada que tu tá, a macumba cai, cada pisada que tu tá, a feitiçaria cai, cada pisada que tu tá, no estilo, cada pisada que tu tá, no estilo, olha aí, ó, cadê as canelas de fogo aí, ó, cadê os vasos de guerra aí, ó, ô, glória, ó, ô, maravilha, ó, cada pisada que tu tá, aqui nesse lugar, cada pisada, vê se ele tá marchando aí, ó, chama o vaso pra marcha, chama a varoa pra marcha, chama esse vaso pra marcha, eu tô na assembleia de Deus, chama esse vaso pra marcha, chama a varoa pra marcha, eu tô sentindo o meu irmão, meu Deus tá aqui, quem crê nisso, quem crê que Jesus está na casa, quem crê que Jesus está na casa, quem crê, cada pisada que tu tá, aqui nesse lugar, o demônio da morte vai ter que se retirar, cada pisada que tu tá, nesse lugar, nessa manhã, a sepultura vai fechar, olha como, vai fechar, quem crê, olha como ele te faz, olha como ele te faz, olha como ele te faz, quem crê que Jesus está deixando o laço aqui, quem crê, quem crê, ele corta o laço, ele fecha a cova, ele corta o laço, ele fecha a cova, ele corta o laço, ele fecha a cova, já desceu nessa manhã, já doou a vitória, ele corta, ele fecha a cova, ele corta o laço, ele fecha a cova, eu tô sentindo a presença de Jeová, tiro pra todos os lados, o caveirão tá subindo, mas de joelho dobrado, ela pede pra Deus libertar o seu filho, ela é mãe de oração, quando ela ora o fogo desce, e no recreio o milagre acontece, quando ela dobra o joelho, ele desceu nessa terra, o varão de guerra tá aqui, varão, quem crê que o varão de guerra tá aqui, olha aí, ó, tiro pra todos os lados, o caveirão tá subindo, mas de joelho dobrado, ela pede pra Deus libertar o seu filho, ela é mãe de oração, quando ela ora o fogo desce, e no recreio o milagre acontece, quando ela dobra o joelho, o varão desce na terra, isso, isso, cada glória que tu dá é um demônio que cai aqui hoje, cada glória que tu dá, olha aí, ó, cada glória que tu dá é um demônio que cai, isso, não deixa a máscara te impedir de louvar não, ô glória, só igreja comigo, só igreja comigo, ó, cada glória que tu dá é um demônio que cai, cada glória que tu dá é um demônio que cai, se você dá lugar aqui nesse lugar, o eixo da morte vai ter que se retirar da tua parentela, da tua família, o profetizo já desceu na tua vida, já deixa a vitória, olha como ele diz faz, olha lá, já pegou aqui, ó, ó, já tem canela de fogo aqui nesse lugar, aqui na arte, vem aqui, deixa Deus se usar, cadê você que tem postal, deixa Deus se usar, olha como ele diz faz, olha como ele diz faz, tá desfazendo o laço aqui de satanás, cadê os canela de fogo aí, cadê? Ele corta o laço, ele fecha a cova, ele corta o laço, ele fecha a cova, ele corta o laço, ele fecha a cova, já desceu na arte, vem aqui pra te dar a vitória, ele corta o laço, olha lá, tá cortando, olha a marcha, olha a marcha, olha o vaso de marcha, deixa Deus se usar, chama esse vaso pra marcha, chama a varoa pra marcha, chama esse vaso pra marcha, chama a varoa, me ajuda aí, vai não, vem comigo, ó, olha aí, ó, cada pisada que tu dá nesse lugar, eu não acredito que tu não veio aqui nessa manhã, pra ficar olhando aqui pra cima, eita, tu veio pra guerrear, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, ó, enquanto você marcha, eu vou visitar o teu parente, agora eu visito o teu familiar, enquanto você marcha, a tua vitória eu vou te dar, e a sepultura nessa manhã eu vou fechar, vai fechar, olha aí, ó, ele vai fechar, ele vai cortar, ele vai fechar, entra no teu quarto, mulher e ora, ó, entra no teu quarto, mulher e ora, entra no teu quarto, mulher e ora, dobra os seus joelhos, aproveita e chora, porque Jesus vai entregar sua vitória, entra no teu quarto, mulher e ora, entra no teu, vem bater, não tô nem ouvindo, dobra o seu joelho, aproveita e chora, porque Jesus vai entregar sua vitória, o teu quarto de guerra é o campo da tua batalha, no teu quarto de guerra a vitória foi decretada, o teu quarto de guerra é o campo da humilhação, Deus não rejeita o quebrantado coração, Ele não rejeita não, olha aí, ó, Ele não, Ele não, Ele não rejeita não, Ele não rejeita não, Deus vai te tomar, pra terminar, Ele não tem uma palavra de paz, pra te entregar, só profetiza a maldição dentro do lar, se o vizinho é macumbeiro, nem bom dia ele quer dar, e se ele for viciado, diz que drogado morrerá, eu tenho uma palavra para te entregar, olha a maldição, a intenção Deus vai transformar, eu tenho uma palavra para te entregar, levante as tuas mãos, eu vou profetizar, chega de dizer que o macumbeiro vai morrer, eu profetizo que ele vai se converter, chega de dizer, chega de dizer, a igreja, ele vai sim, ele vai se converter, ele vai sim, ele vai sim, eu profetizo que ele vai se converter, ele vai sim, a igreja, mas ele vai sim, mas ele vai sim, só igreja, só igreja, pode ficar melhor, ele vai sim, ele vai se converter, ele vai sim, mas ele vai sim, ele vai se converter, meu irmão, quem sabe um dia, ele vai pregar para você, ele vai sim, mas ele vai sim, mas ele vai sim, ele vai se converter, ele vai sim, ele vai se converter, levanta a mão para o outro, e comece a glorificar, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos, levanta, levanta, quando eu cortar as mãos até três, tu dá um pulo e pega a tua vitória, tá preparado aí? Um, dois, três, pulo e pega, vira de frente para o irmão, vira de frente para o irmão, vira de frente, de frente, de frente, vira de frente para ele, ó, vira aí, isso, vira de frente para ele, vira de frente, olha aí, ó, só quem tem um som, vai passar para o seu irmão, só quem tem um som, vai passar para o seu irmão, só quem tem autoridade, vai passar para ele, pega na mão do varão, pega, pega na mão, pega, 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 pega na mão do varão, pega na mão do varão, olha, já tem gente entender o negócio, já tem, olha aí, que é isso? Chama esse vaso para marcha, chama esse vaso para marcha, chama esse vaso para marcha, vamos tocar a batera, chama esse vaso para marcha, chama esse vaso para marcha, chama a varoa para marcha, chama esse vaso para marcha, chama ele para marcha, deixa Deus, ó, pra avisar que aqui tu tá nesse lugar, eu tô sentindo a presença de Jeová, deixa Deus dar, oh, 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 oh glória, que coisa da glória! Oh, mãe, não chora, está acabando o tempo da prova, o teu filho vai sair das drogas, Quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe, não chora Já acabou esse tempo da prova Hoje o teu filho vai sair das drogas E aonde ele estiver, a mão de Deus vai lá agora Aonde você não pode ir, a mão de Deus vai Aonde nós não podemos chegar, a mão de Deus através das nossas orações vai Eu quero profetizar, entrega o microfone Que nessa manhã de vitória A notícia que tu ia receber de derrota Deus vai transformar ela em vitória A notícia do hospital Que ninguém quer receber Quando diz, vem aqui que queremos Falar com você Eu quero profetizar Que a notícia vai ser Vem buscar ela que está tendo alta hoje Ah não, eu não vi o glória da igreja Vem buscar ele que está tendo alta Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Além de tudo isso também vi o serafim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Além de tudo isso também vi o serafim Deixa eu me apresentar Sou o profeta João Vi a cidade santa preparada pros irmãos Deixa eu me apresentar Sou o profeta João Sou o profeta João Vi a cidade santa preparada pros irmãos Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Além de tudo isso também vi o serafim Deixa eu me apresentar Sou o profeta Ezequiel Eu vi seres viventes que voavam lá no céu Deixa eu me apresentar Sou o profeta Ezequiel Vem seres viventes que voavam lá no céu Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Eu vi anjos, arcanjos e querubim Levante a tua mão e dá glória Vai! Levante a mão e dá glória 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 Fazer-se conhecido por toda essa nação Quem mandou você sair vai implorar pra tu voltar Pois humilhado jamais será E teus irmãos irão bater em tua porta Reconhecendo que é o teu tempo agora Quando Deus quer, é assim Pode não aceitar, vai ter que te engolir Quando Deus quer, é assim Isso é Bíblia, irmão Chefe quer lembrar de tudo que falaram pra você A minha ordem é pra esquecer Eu tenho novo plano, uma nova revelação Fazer-se conhecido por toda essa nação Quem mandou você sair vai implorar pra tu voltar Pois humilhado jamais será E teus irmãos irão bater em tua porta Reconhecendo que é o teu tempo agora Quando Deus quer, é assim Pode não aceitar, vai ter que te engolir Quando Deus quer, é assim Quando Deus quer, é assim Pode não aceitar, vai ter que te engolir Quando Deus quer, é assim A igreja é comigo assim Sem maldade, sem astúcia, sem rancor Sem ódio no coração Tem que ser cheio de amor Sem falsidade inocente Tem que liberar, tem que ser o maior no reino Tem que amar o seu irmão Levante a mão Que te engolirá, tem que ser que te engolir Depensa em que o nosso senhor É assim Porque se экономia o seu irmão A mí não precisa ser que te engolir Entra o seu irmão A mí não tem que ser que te engolir A pena se engolir